Muito boa tarde, quase boa noite. Muito obrigado a todos. Aqui uma primeira palavra para o Sr. Professor Manuel Meirinho. Muito obrigado por me acolher aqui nesta casa. Também aqui ao Sr. Professor Jorge Moreira da Silva. Também um grande agradecimento. O Professor Jorge Moreira da Silva, aqui professor, também aconselha a União Europeia e aconselha bem e queria lhe agradecer por isso o trabalho que ele também tem feito ao nível da Comissão. Eu pensei a fazer aqui algo curto, mas pensar, ao ouvir aqui todas estas intervenções, pensar um bocadinho ao fazer um exercício do que é que o mundo mudou nestes últimos 30 anos e o que é que vai mudar nos próximos 30 anos. Porque muitas vezes não nos damos conta dessa mudança dramática que tivemos nos últimos 30 anos. Quando nós olhamos para o mundo há 30 anos, vimos uma Europa que era 30% do PIB do mundo. Hoje, a Europa não é mais, quase não passa ali dos 20%. Mas mais espantoso é que há 30 anos a China era 2% do bolo mundial de criação de riqueza e hoje são 17%. E quando olhamos para o futuro, pensamos assim, então o que é que vai ser o futuro? E fazemos umas contas e vemos o que é que dentro de 30 anos vai acontecer. E de repente damos-nos conta que se olharmos para os países maiores do mundo, para o G7, daqui a 30 anos não haverá um único país europeu no G7. Ou seja, a Alemanha vai ser a nona economia, portanto nem sequer vai estar nos 7 maiores. Há poucos dias vimos que a França foi ultrapassada pela Califórnia, no tamanho da sua economia. Então, no fundo, vivemos aqui numa Europa. O antigo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, dizia uma frase engraçada sobre a Europa. Ele dizia que há dois tipos de países na Europa. Os que são pequenos e aqueles que ainda não perceberam que são pequenos. E eu penso que é essa a grande mudança que nós temos que pensar. O que é que vamos fazer para o futuro, todos juntos, porque separados, não vamos valer muito, sejamos nós ou outros. Mas ao mesmo tempo, nestes 30 anos, olhamos para o que é que mudou. Porque de repente tudo isto mudou, mas qual foi a grande revolução que tivemos aqui? E quando olhamos para os últimos 30 anos, é engraçado que o Steve Case, que é um dos homens mais inteligentes na área digital, escreveu um livro chamado The Third Wave, A Terceira Vaga. E ele define três vagas, ou três fases da internet. Uma que começa em 1985 e que vai, no fundo, até 1999, que é a criação ou a construção da infraestrutura. Não havia nada, criámos a infraestrutura da internet. Depois, tivemos uma segunda fase. Uma segunda fase, aqui, onde vemos os grandes empreendedores, como vimos hoje aqui o Carlos e ali o António Murta, que aproveitaram a internet para construir sobre essa infraestrutura. No fundo, não tinham que lidar muito com o poder público, porque no fundo viviam até à parte. Eles não se interessavam muito pela política, nem por políticas públicas. Mas agora estamos a entrar numa terceira fase, que é uma terceira fase que vem desta capacidade que tivemos, no fundo, de digitalizarmos tudo o que tínhamos, ou seja, passámos do mundo físico para o mundo digital, mas agora esse mundo digital vai mudar o nosso mundo físico. E esta terceira fase vai ter um tipo de empreendedor que será muito diferente do empreendedor da segunda fase, porque ele vai ter que lidar com os poderes públicos, ele vai ter que participar na criação dessas mesmas políticas. E quando olhamos para o que se está a passar, ele e o António Murta referia isso, aliás, ele referiu um exemplo que eu adoro, que é a Venium. Porque, no fundo, a Venium é exatamente o mundo digital a transformar o mundo físico. A Venium é uma empresa extraordinária portuguesa, que é um bocadinho, eles dizem que é a internet of the moving things, a internet daquilo que se move. E hoje estamos num mundo em que já não é o internet of things ou the moving things, é the internet of everything, é a internet de tudo. E a Venium está aí, realmente, nessa transformação do digital a transformar o físico. Vemos isso na saúde, na educação, na água, vemos nas grandes, grandes indústrias. E neste mundo, eu acho que há duas condições necessárias, neste mundo, para os empresários, e para as empresas e para os países. E elas são a escala e a velocidade. Sem escala e velocidade, não conseguimos construir absolutamente nada. E por isso, as discussões que se vê hoje, e as discussões do Brexit, e de se devemos estar todos juntos ou separados, não fazem muito sentido, porque a Europa, se estiver desunida, não vai conseguir combater neste, que é um combate de elefantes. Mas a peça central destes últimos 30 anos, é um bocadinho que crescimento, e como é que o crescimento foi feito. Porque a escala e a velocidade, elas são condições necessárias, mas não são condições suficientes para aquilo que estamos a viver. Eu penso que aquilo que é a grande peça fundamental, é o que é que mudou na inovação. Porque, no fundo, o crescimento é o capital, é o trabalho, e depois é uma peça que os economistas, ali como a Inês, têm dificuldade em medir, que lhe chamam a produtividade dos fatores, que no fundo é a inovação, é aquilo que fazemos que não tem a ver com o capital, nem com o trabalho. E nestes 30 anos, desta revolução digital, aquilo que mudou foi a inovação, ou a maneira de inovar. E essa maneira de inovar, para mim, mudou em três pontos essenciais, que são aqueles que nós, como políticos, temos que utilizar para ter as políticas certas para desenvolver os nossos países. O primeiro foi que houve uma passagem daquilo que eu chamo o paradigma de Schumpeter, que dizia que o produtor criava um produto, depois empurrava para o utilizador. No mundo digital, quem cria o produto é o utilizador, ou seja, o cidadão começou a estar no centro do processo da inovação. Aliás, o António Murta falava sobre a saúde. Há um ano atrás, estive aqui na Universidade Católica a dar um prémio, um dos melhores exemplos de, realmente, esta inovação feita pelo utilizador, que era um engenheiro inglês chamado Tal Goldsworthy, que quando tinha para aí 30 anos, há 15 ou 20 anos atrás, foi-lhe diagnosticado um síndroma, que era um síndroma na artéria aorta, que era o síndroma de Marfan, e o médico disse-lhe que ele tinha 6 meses de vida. E ele pensou, bom, eu não quero morrer, como é que eu vou organizar isto? Começou a falar com amigos e, como engenheiro que era, ajudou os médicos a desenvolver uma nova válvula que lhe salvou a vida dele e já salvou a vida de mais de 300 pessoas. E esse tipo de inovação em que o cidadão está no centro e não o contrário. E eu penso que essa é a primeira grande mudança que muitas vezes nós ainda não capturámos nem nas nossas empresas, nem nas nossas políticas públicas. O segundo, ou a segunda mudança da inovação tem sido esta inovação feita nas interseções das disciplinas. Quando nós olhamos para a história da ciência e da inovação, vemos que tivemos inovadores que inovavam no centro das disciplinas. Einstein, quando escreve a teoria da relatividade, ele escreve a teoria da relatividade sozinho. Estamos a falar de 1911, 1915, ele escreve a teoria da relatividade sozinho. Quando agora descobrimos, ou comprovámos finalmente, que ele tinha razão com as ondas gravitacionais, o papel ou o artigo científico que foi feito tinha mil autores de países diferentes e não eram todos físicos. Aliás, grande parte deles não tinham estudado física como a sua matéria inicial ou o seu curso na universidade. Aquilo que muitas vezes em Portugal as pessoas dizem, mas o meu filho agora tirou direito, mas está a fazer outra coisa. Isso vai acontecer a todos nós, porque a inovação vai estar nessas interseções. Falamos aqui de vários outros exemplos na saúde e eu acho que um grande exemplo dessa inovação das interseções tem a ver também com a Tesla, não é? Nós olhamos hoje, por exemplo, para a Tesla que percebeu que os motores elétricos funcionavam melhor com o software do que os motores mecânicos sem nunca ter produzido um carro. E hoje a Tesla produz 80 mil carros, vale 30 mil milhões de dólares e a Fiat produz 4 milhões de carros e vale metade do que vale a Tesla. Este é um fenómeno realmente interessante. E depois o outro ponto, que está muito bem também no vosso relatório, que tem a ver com o Big Data. E aqui eu acho que ainda estamos tão atrás, ainda estamos em... Eu às vezes vejo com os meus colegas e com outros políticos a falar sobre isto e no outro dia estava com o meu colega britânico, o antigo Ministro da Ciência, e ele contava-me uma história que eu acho que é um bocadinho o que estamos ainda a viver no Big Data. No fundo, a maior parte dos dados que temos hoje, informáticos, foram criados nos últimos dois anos. As pessoas não têm essa ideia. Ele dizia-me que quando inventaram, ou quando os primeiros carros começaram a aparecer no Reino Unido, saiu uma lei na altura no Parlamento que dizia que tinha que haver à frente de cada carro um homem com uma bandeira para avisar que vinha um carro atrás. E quando nós estamos a tentar a regulamentar e a pensar nas leis sobre o Big Data e como é que vai ser os dados do futuro, no fundo ainda estamos um bocadinho a fazer esse tipo de leis, não é? Ainda estamos a dizer ah, depois quando fazemos isto. Mas nós nem sabemos o que é que estamos a legislar, porque tudo aquilo que estamos a legislar vai ser completamente diferente no futuro. E isso faz com que realmente tenhamos que olhar para as profissões do futuro e dizemos que as profissões do futuro elas vão ser tão diferentes. No outro dia puseram um grupo de radiologistas, os melhores do mundo, a tentar identificar cancro, um cancro, um tipo de cancro numa radiografia. Os melhores do mundo, ou seja, um grupo dos melhores do mundo, em 7% dos casos não conseguiram ver que aquele doente tinha cancro. Falharam. Olharam, viram todos, falharam. A máquina analisou e não falhou. Então a pessoa pergunta mas então o que é que vai ser a profissão do futuro de um médico radiologista? Ele vai acrescentar valor, mas o valor não vai ser o mesmo. Talvez o valor não seja olhar para a radiografia. Ou seja, um valor que ele só pode ter de uma maneira diferente de algo que não é digitalizado, porque tudo o que for digitalizado vai ser como ter hoje a eletricidade. Então o valor que ele vai acrescentar é o valor da experiência. É um valor que só se pode ganhar não a estudar ou a ler. Aliás, hoje, quer dizer, o método de ensino de estarmos a tentar saber tudo já não nos serve de nada. O que nos serve é essa experiência entre as pessoas. E então aquilo que eu gostava de deixar como mensagem, que é um bocadinho a mensagem também do relatório que fizeram, é como é que nós, como políticos, podemos aproveitar esta revolução digital e fazer política de uma maneira diferente. O relatório tem uma recomendação sobre políticas de regulação. E nós iniciámos agora uma experiência na União Europeia, a que chamamos os Innovation Deals. Então aquilo que fizemos foi dizer que a regulação hoje não pode ser só feita pelos políticos. Esta terceira vaga do Steve Case, ela não pode ser só feita pelos políticos, porque nós estamos a regular produtos que ainda não existem. Então aquilo que fazemos é quando um empresário tem um problema e não consegue ir para a frente com um determinado produto, ele vem ter connosco, senta-se à volta de uma mesa o empresário, as autoridades locais nacionais e a Comissão Europeia e tentamos resolver o problema desse empresário. E ele ajuda-nos a criar a nova regulação do futuro, as novas leis do futuro. Este é o grande passo da legislação do futuro, mas para isso a legislação não pode ser só feita por advogados, ela vai ter que ser feita por outras pessoas também, que muitas deles nem sequer têm essa formação em direito, vão aprendê-la a fazer e a dar conselhos para que consigamos ter uma legislação mais dinâmica. O segundo ponto tem a ver com a parte da educação e da colaboração nas interseções, que implica uma maneira de olhar para o financiamento de todos estes projetos totalmente diferente daquilo que fazemos hoje. Ou seja, nós hoje dizemos assim, há aqui um programa chamado Horizonte 2020 e vamos pedir àquele senhor para inovar numa determinada área. E depois aquele senhor tenta inovar naquela área pilhas de lítio. Só que a pessoa que vai descobrir a nova pilha não é aquele que estudou as pilhas de lítio. E portanto, nós estamos a obrigá-lo a inovar num determinado setor. E então aquilo que estamos a mudar é a capacidade de fazer exatamente ao contrário. É que os inovadores venham a ter connosco e nos digam eu quero inovar num determinado área, vou inovar com esta ideia. Porque senão nós não vamos capturar aquilo que o António Murta dizia bem, esta capacidade de hoje, desta inovação disruptiva, que vem e que captura valor exatamente porque ela não vem de uma área, ela vem de um conjunto de pessoas que pensam de uma maneira diferente e que na volta nem sequer sabiam nada sobre aquele tema. E é esse tipo de, diria, de políticas públicas que nós temos que pensar, que não somos nós a dizer aos inovadores o que devem fazer, mas os inovadores a dizerem-nos a nós aquilo que querem fazer. E depois, em relação ao Big Data, obviamente que as boas notícias nunca chegam, mas nós conseguimos, com os ministros todos da Europa da Ciência, conseguimos fazer algo extraordinário. Foi que nós, até 2020, todos os artigos científicos que forem pagos por dinheiros públicos vão ser gratuitos à leitura. Ou seja, o modelo até agora nas universidades era que as universidades pagavam para ler e este modelo é um modelo de liberdade e de uma forma gratuita de leitura. Isto é uma mudança extraordinária para o futuro. E esta mudança já ninguém entrava, mas ninguém falou desta mudança. E esta mudança foi assinada à volta da mesa pelos 28 ministros e eu gostava de deixar esse ponto porque penso para toda esta área da Big Data é extremamente importante. Por isso temos aqui as verdadeiras políticas públicas nesta área que têm que ser de baixo para cima e não de cima para baixo. Elas têm que envolver o cidadão porque sem o cidadão não chegaremos lá e têm que ter esta capacidade de partilhar informação porque se não partilharmos a informação não conseguimos novas ideias. E por isso deixava-vos só com uma última uma frase que eu gosto muito de um homem que estuda estas coisas que é o Walter Isaacson que diz o seguinte sobre a inovação. Ele diz a inovação virá daqueles que são capazes de ligar a beleza à engenharia à humanidade à tecnologia à poesia aos processadores no fundo daqueles criadores que se sentem à vontade entre as artes e as ciências e cuja rebeldia os abre para a beleza destes dois mundos. Muito obrigado.